A localização A localização no WhatsApp Na família É sempre bom que alguém saiba onde nós andamos E já arrumamos e vamos de novo Deveríamos chegar em Porto Alegre e descontar as paradas entre 15 e 20 e 30 Oi Karina, bom dia, tudo bem? A vovó já está na estrada De tarde lá, antes das 4 horas, a vovó chega, tá? Vai te encher de beijo Tchau, fica com Deus Eu sempre tenho os apressados Apesar da via 180, nós estamos a 100 E tem alguém mais apressado que eu Seguimos no tranco da Morena Raza Seguimos no tranco da Morena Raza Este cigarro que me deixa quieta É... A consequência de uma silocínio Que... É larga Se esperamos E infelizmente sinto muito bem E informa E... Que... Número A úterra Vamos lá. 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 Vamos lá.